O chão, quando eu chego Nasci uma mala, bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço Cheguei no Brasil, dona Jô A primeira coisa que eu vi foi 30 ovos por 10 reais A galinha chorou, dona Jô Mas eu fiquei muito emocionada com a sua cena Com a sua entrada, viu, Ferdinando? Ai, dona Jô Olha, meu amigo, não é fácil chegar no Brasil E aceitar que a gente é brasileira e pobre Eu tô até com TPM, dona Jô Tensão pós-Miami Bom, amor, assim, só não inventa de me enrolar para não trabalhar, tá bom? Respeita a minha dor, dona Jô, por favor, respeita Lá em Miami eu era um hot dog especial Aqui eu fui reduzido a um cachorro quente podrão Ô, Ferdinando, olha Vamos melhorar esse astral, já já você tá lá na Quinta Gay trabalhando e vai ficar tudo ótimo Pois é, eu ia reestrear hoje na Quinta Gay, né, dona Jô? Quando o figurino ficar pronto comendo um nhoca bolognese Cara, eu não acredito Que eu não consegui comprar nada no free shop, cara, eu não tô acreditando Chegou a barraqueira Já você deveria ter passado lá e comprado um corretivo pra tampar essa sua olheira de panda Ai, credo, pior que é verdade mesmo, eu tô cansadérrima da viagem Precisava tirar um soninho da beleza Ah, sei Vai dormir eternamente, então, né? O que é isso? Tô bloqueando o seu recalque com a força do pensamento Por que que você está aí com essa cara aí desse jeito? Porque, cara, eu prometi pros meus fãs que eu ia mostrar as minhas compras do free shop, só que eu não comprei nada Com o meu dinheiro, né, que você ia comprar? Nada disso Eu ia comprar com o dinheiro de Michael, porque ele escondeu tanto o dinheiro dele Que foi achar só agora no final da viagem, 300 dólares No fundo falso, eu falei Michael, pelo amor de Deus, coma um perfume pra mim, cara E aí? Aí ele comprou um chocolate gigante, uma espinha E aí? 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 Juntinho E aí? 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 Vocês estão misturando as línguas de novo E aí? E olha que não é nem a minha com a sua, né? Tá pensando na mesma coisa que eu? Corsi, chuba-ruba! Pelo price, eu deveria ter comprado dois chocolates gigantes Não é nada disso Eu tava pensando em exercitar a língua. Lá no quarto. Também, de repente, reinaugurar a nossa cama, né? Também pensou na mesma coisa, né? Só se for... Right now!